Fala investidores, agricultores, financeiro na área, hoje pessoal a gente vai falar de Banco BMG, Código de Negociação de Bolsa BMG B4, que teve uma desvalorização de 22,42% nos 12 últimos meses, hoje sendo negociada R$ 2,18, uma leve queda de 0,91 centavos, um banco que é novo na bolsa de valores. Pessoal, hoje é o 45º vídeo da série Scaneando o Papel da Bolsa, e a gente está analisando as mais de 400 ações que tem na bolsa de valores, e no finalzinho a gente classifica elas aqui, então assiste com a gente até o final. Então vamos lá, vamos falar de Banco BMG, lembrando que não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. O banco é listado no nível 1 de governança corporativa, ele te dá 100% de tag along nas preferenciais, eles fizeram um lançamento apenas de ações preferenciais, e o que isso indica para a gente? Que o banco não quer ter sócio, ele quer ter apenas financiadores. Hoje o banco tem um valor de mercado de R$ 1,271 bilhão, e no seu IPO lá no ano de 2019 chegou a ter quase R$ 6 bilhões de valor de mercado. Quem entrou no IPO já está levando uma tinta daquelas bravas. Histórico de pagamento de dividendos, a empresa paga proventos, desde aí no seu IPO, pagou 3,15% em 2019, 3,45% em 2020, 2021 11,25%, já em 2022 pagou 10,91%, pagando aí R$ 0,24 de dividendos. Quando a gente olha o histórico de cotação da empresa, quem entrou no IPO está perdendo aí 73% do capital, quem reinvestiu o próprio dividendos na companhia perdendo aí 66,82%. Cotação vezes lucro da empresa, a gente vê que a cotação caiu bem mais do que o lucro. O lucro caiu, isso aqui meio que o investidor não gosta de ver isso, mas a gente tem aqui o lucro caindo, mas a cotação caiu bem mais. Então duas coisas vão acontecer aqui, essa cotação vai subir para acompanhar esse lucro ou o lucro vai cair aqui para acompanhar a cotação. O PL da empresa hoje é um PL de 6 vezes. Então se você comprar hoje e o controlador resolver distribuir 100% do lucro, em 6 anos você tem o seu valor investido de volta. O patrimônio do banco vem crescendo ao longo dos anos, acabou dando uma estagnadinha aqui em 2020, 2021 e 2022. O lucro líquido da empresa também cresceu até 2020, mas de 2021 para 2022 acabou caindo. Quando a gente olha o passado aqui que foi 2019, 2020 teve um bom lucro líquido de 329 milhões, hoje com um lucro de 201,2 mil reais. Quando a gente divide o lucro pelo número de ações, a gente tem um lucro aqui de R$0,34 por ação. O valor patrimonial do banco é de R$6,58 e o preço sobre o valor patrimonial para quem está comprando hoje nessa atual cotação é de 0,33. Ou seja, a pessoa está comprando uma participação acionária em uma coisa que vale R$6,58 por R$2. Então está pagando menos da metade do que vale. O ROE do banco, quando a gente olha o ROE de vários bancos, inclusive bancos igual o Banco do Estado do Espírito Santo, ele tem um ROE de 18% e o ROE desse banco aqui é de 5%. Então a gente tem que estar, quem está querendo ser sócio, tem que ir lá ler o balanço, ver o que está acontecendo, porque realmente o ROE dele não está muito atrativo, principalmente por se tratar de banco, quando a gente olha ele, compara ele com outros bancos pequenos. O dividend yield dele hoje é de 10,91% e o banco tem distribuído igual a 2022, ele distribuiu 78% do seu lucro. O histórico de distribuição hoje é de 47%, a média do banco. Então o banco hoje tem um grande volume de negócios no dia, então é um banco fácil para você entrar e também sair. Hoje o PDD, que é a provisão de crédito para devedores duvidosos, está em R$881 milhões. Então essa provisão deles tem crescido ano após ano. Então isso aí não é uma coisa muito legal. A receita com serviço também tem crescido, o banco está se mostrando eficiente em gerar receita com prestação de serviço. A despesa com o pessoal também vem crescendo ano após ano. Despesas administrativas, como energia, papel, aluguel, entre outras coisas, vem crescido também. Acabou que em 2021 aqui chegou a ter uma despesa aqui de R$1 bilhão e R$300 milhões, R$1 bilhão e R$3 milhões, perdão. Já no ano de 2013 o número caiu um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Quando a gente olha aqui, a gente não tem nenhuma água boa participação, esse é um fundo bem conhecido aqui no Brasil, não tem nenhum acionista de referência assim muito conhecido aí no Brasil. Pessoal, eu sinceramente, o número do banco não é ruim. O ROE deixa a desejar, tá? A cotação, se a gente comparar com o preço sobre o valor patrimonial, eu acho que é um dos bancos mais baratos que hoje a gente tem no Brasil, tá? Enquanto está pagando dividendos, o PL dele está em PL bem espichadinho, tá? Principalmente quando a gente compara com o PL de Banco do Brasil. Se a gente comparar Banco do Brasil com o BNG D4, o Banco do Brasil está mais barato. Mas é uma ação aí a se estudar. Vamos colocá-la aqui na nossa observação, tá? É um papelzinho legal. Quem sabe aí se não dá uma melhorada aí nesse ROE, a gente estudar lá mais afundadamente, quem sabe não dá para entrar no papel. Tem uma proteção ali de 100% de tag along, então eu acho que dá para entrar sim tranquilamente nesse papel. Galerinha, o próximo vídeo que a gente vai fazer aqui é BMI N3 e BIM N4, tá? Não sei que empresa é essa, vou descobrir também junto com vocês. Não, é BMK S3 Bicicletas, tá? Não conheço a empresa e a gente vai estudar aqui junto com vocês. Então galera, o vídeo de hoje é só isso. Um grande abraço a todos. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos a todos vocês.